E teu primeiro contato com esteroide, foi no Brasil ou foi lá fora? Foi no Brasil. Foi no Brasil? O mercado negro foi aqui? Foi aqui. Foi antes de tu falar? Foi antes. Começou novinho. Começou garoto moço. Qual foi o seu primeiro contato? Como é que foi? Qual é o que você vive falando pro pessoal? Aquelas duas, três drogas que se inicia? Décdura? Começou com ela já? Normalmente criança começa com o Emoxandrolan, né? Ou as crianças de hoje em dia, né? De hoje em dia. Começou com o Dedé e Dudu? Os dois juntos, misturados já? Já foi firme? Tu tinha quantos anos? Ou foi 15 ou 16 anos. Foi novinho, novinho, então. Já tava na maldade já, né? E como é que foi? Onde tu arrumou? Quem aplicou? Doeu ou não doeu? Ficou com o bumbum, dolorido? O pessoal vai ficar de cara, mas a gente conseguia naquela época na farmácia. E sem receita, né? É. Era normal. Não precisava de receita. Aí com o tempo isso foi se popularizando e as portas foram se fechando. Mas o que foi? Tu descobriu que existia? o Dedé e Dudu e foi na farmácia comprar? Exatamente. Eu descobri. Alguém ouviu falar? Alguém ouvi falar de amigo. Vamos ali comprar. Exato. Foi através realmente de um amigo meu que me apresentou isso. E quem te aplicou? O farmacêutico. O farmacêutico. Comprou e aplicou no mesmo lugar. O moleque com 15 anos. Aí é foda. Complicou. Mas... Mas tem gente pedindo endereço essa palavra. Depois a gente deixa aqui na descrição o endereço da farmácia do Alf. E não parou mais? Não. Tive fase, né, cara? Tive fase. A fase também... A grande fase aí de... Que eu acho que o pessoal das antigas aí pegaram bastante. Que foi a... A fase da... Dos hormônios veterinários também. Tu frequentava a veterinária? E na Itália? Na Itália não teve contato com essas coisas? Na Itália é muito difícil, cara. Ah, é? A gente não pode nem falar isso por telefone, nem mensagem, nem nada. Caramba. Achei que fosse mais fácil na Itália. Não, não é. Por ter uma cultura mais agrícola, não sei. Não, não. Não? Não. Na Itália você não usava nenhum tipo de estróide? Não, usava, mas não... Usei, mas não nada veterinário. Ah, tá. Mas usava qual, por exemplo? Na farmácia vendia também na Itália? Não, não. Não vendia na farmácia super... Ali era mercado negro total. Não, é, exato. E tu arrumava com quem? Tipo assim, um amigo de academia? Na verdade, você vai frequentando a academia. Enfim, o meio, né? Você vai conhecendo mais pessoas. Como qualquer coisa que você está procurando, você vai conhecendo as pessoas e elas vão indicando o caminho. É, tu continuou o protocolo na Itália ou tu deu uma pausa nessa época conturbada aí, do início? Tu falou que nem estava treinando. Se quiser bater nele, você pode bater. A vontade. Já estou com a vontade de bater nele já faz muito tempo. Muito obrigado, Henrique. Não, logo no início eu parei de tudo, né? Tive que parar de treinar e parei de usar qualquer coisa. Em que momento veio o âmbito competitivo na tua vida? Como surgiu a ideia de competir fisiculturismo? Já no Brasil ainda, pouco depois que eu iniciei. Tive contato com pessoas que... Com fisiculturistas, né? Na academia própria onde eu frequentava. Onde a gente não tinha nenhum acesso a eles, né? Porque eles não conversavam com gente... Enfim, com pessoa normal. Eles eram bem mais... É. O fisiculturista era muito fechado nessa época, né? Tudo diferente de hoje, né? E eu... Foi um cara muito que eu... Eu observava muito, né? Eu observo muito. Então eu ficava de canto olhando e aprendendo a treinar. Coisa que hoje em dia... E alguém te convidou pra participar de um campeonato? Ou foi algo assim? Não, ninguém me... Não me convidou a nada, assim. Eu tive um convite... Uma fase ali da minha adolescência Que me chamaram pra fazer o campeonato de supino Porque viram que eu gostava de treinar Sempre gostei de treinar a pesar Mas eu não aceitei por conta já disso, né? Por ter já começado a ter a mentalidade de competir algum dia E sabia que se eu me enfiasse a fazer campeonato de supino Eu ia me ferrar, né? Uma hora ou outra ia me machucar e machucar feio Ah, então você já tinha a pretensão de um campeonato de fisiculturismo Como eu te falei, eu já comecei a... Na academia a gente vai vendo as pessoas que são mais fortes que você E você vai tomando gosto E foi me interessando Na época tinha revista, né? Hoje a gente não tem Que é a Flex A Flex Magazine, você já deve ter visto Flex Magazine E foi ali onde eu tive o primeiro contato, né? Vendo vários fisiculturistas Fotos de campeonato, né? Enfim, daí você já vai criando ídolos Já vai ficando fã de algumas... De algumas... De alguns atletas E você vai criando Um dos objetivos fictícios, né? Na verdade Porque... É meio longo, distante, né? Pelo amor de Deus, né? Naquela época eu nem dieta seguia Almoçava e jantava Só? E tomava os produtinhos E crescia Crescia Os produtos eram bons naquela época Eu fazia um famoso ciclo, mano Que era o ciclo dos 10 quilos O ciclo dos 10 quilos? Como é que é? Conta Eu não posso falar o nome dos produtos aqui Senão a galera vai... Acho que pode, pode falar Era basicamente Era uma pirâmide, né? De texto e deca Com... Você ia subindo a carga E diminuindo a carga de esteroide É E oximetalona Que é o homogenim O homogenim é fantástico Mas o homogenim que a gente tinha na farmácia É Era firme, né? Era um comprimido E já ficava com o olho amarelo já Já dava hepatite na hora Caramba, mamãe Faltite Mas é isso A mão já descascava no terceiro dia Tu já tava com a mão descascando Falando, ué Não cai no chão Por que tá descascando? Mas a pegada era essa Era bem... Era boa Aí os produtos eram da farmácia E a balança E comendo daquele jeito E comendo é ruim No máximo um cafezinho da tarde ali De vez em quando E comendo o trabalho